E vejam só isso, gente. Um homem foi preso depois de invadir uma madeireira em Viana. Olha só as imagens. Ele chegou a dar uma disfarçadinha ali, né? Desligou a energia para que as câmeras não flagrassem, mas a ideia foi para o ralo, Bruna Maria. Teve jeito de não ser flagrado não, tá? Olha só a cara dele. Vanusa Santana foi até lá e vai trazer para a gente agora ao vivo todos os detalhes dessa história, porque, Vanusa, a empresa que fazia o serviço de monitorar ali o local percebeu que alguma coisa estava errada. Tinha uma movimentação estranha ali, né, Vanusa? Ei, Bruna Maria, exatamente. Muito boa tarde para vocês aí no estúdio, para o pessoal que nos acompanha de casa. Ele achou o seguinte, que desligando ali o relógio medidor de energia do estabelecimento, né? Ele ficaria no escuro, não seria percebido, não seria flagrado pelas câmeras de segurança. Só que a ausência ali de imagens e também de sinal de internet, a empresa só percebeu que alguma coisa estava errada. Uma equipe, então, de seguranças foi até o local depois de fazer contato com a gerência e todos se deslocaram para o estabelecimento que fica ali no bairro Primavera, às margens da BR-101. Quando a equipe chegou lá junto com o gerente, né, a gerente, eles perceberam que alguém estava ainda dentro do estabelecimento. E era justamente um invasor que ficou mais de 20 minutos ali em frente ao relógio medidor para conseguir arrombar uma proteção de aço que tinha ali na frente, né? Ele tem acesso até o disjuntor, ali ele desliga. Mas antes disso, ele chega na frente do estabelecimento como se fosse uma pessoa, um trabalhador com a mochila nas costas. Ele anda para cá, anda para lá, porque em frente a esse estabelecimento, Bruna Maria e Jorge, tem um ponto de ônibus. Ele usou o pretexto, ficou ali, né, fingindo que estava esperando o ponto, esperando o ônibus no ponto. Mas, na verdade, ele estava só fitando o estabelecimento que ficava, que fica aí em frente. Ali ele ficou algum tempo e na hora certa, na oportunidade, ele caminha, vai até esse medidor de energia. Ali ele fica cerca de 20 minutos mexendo até que consegue desligar. Quando ele entra no estabelecimento, ele faz a maior bagunça, porque ele vai até o escritório ali, ele mexe em várias coisas, acaba furtando aí pelo menos quatro celulares. Ele separa esses celulares, um deles ele bota no bolso, pega o dinheiro que estava no caixa ali e para dar aquela disfarçada, ele embola o dinheiro e distribui por dentro da roupa dele. Quando a polícia é chamada e chega até o estabelecimento, o que acontece? Ele fala que, olha, era esses celulares que eu ia levar e tem, esse aqui no bolso é meu. Mentira, não era dele coisa nenhuma, porque a gerência deu falta de um quarto aparelho, na verdade. E aí ela fala, olha, está faltando um aparelho celular. E quando ela olha e aí vê que de fato era o aparelho, ele ainda querendo dar bala na polícia, porque depois de ter sido pego, ele tentou ali dizer que era dele. Aí assim a polícia fez uma revista nele e encontrou todo o dinheiro que ele havia pego ali do caixa. Era o dinheiro do troco, que geralmente empresas costumam deixar no caixa. A casa caiu para ele e ele foi pego com a boca na botija, viu, Jorge e Bruna? Não deu certo, hein, Bruna? Não deu, pelo jeito. Ele, como o Vanusa falou, bem atrapalhadinho mesmo, né? Mas está aí, foi pego. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta aqui junto com a gente trazendo mais informação. Então, vamos lá.